Bom dia, boa tarde, boa noite! Quanto tempo faz que eu não vejo um vídeo do Luba? Eu já tô até leve, que eu tenho os dois vídeos então já pra amanhã, né? Tem a batalha, tem esse vídeo do Luba. Ai, eu vou conseguir dormir cedo, meu Deus do céu. Ai, eu tô feliz. Depois de tantos dias com sono pesado e eu dormi tarde. Mas no caso, na segunda-feira eu fui dormir tarde. Eu fui dormir seis horas da manhã de terça, né? Porque eu estava maratonando One Piece. E aí, The Gods? Seja bem-vindo, obrigado pelo follow. Cara, literalmente, velho. Eu fiquei até seis horas da manhã lendo mangá de One Piece, moleque. Porque eu sou um viciado maluco do caramba. E pra completar, tá, gente? Se você que tá vendo esse react e gosta de One Piece, eu fiz react pra leitura dos mangás. Devo começar a soltar os reacts pra quem é membro do YouTube. Tá bom? E pra quem é sub da Twitch também. Lembrando que os reacts ficam... São publicados através do meu servidor do Discord, tá bom? É só se virar membro do YouTube, eu subo da Twitch. Você pega, no caso de quem é membro, o link pra Twitch... Pô, o link pro Discord já tá disponível num... Fica disponível pra quem é membro, tá? Tem um post lá só pra membros, que o link tá lá pra você poder acessar o Discord. E os reacts são publicados lá no Discord. Mas sem mais enrolas, bora lá. Temos a May, uma estrela do Luba. Vamos! Oi, Joey. Olá, sejam bem-vindos a mais um Oxi. Internet na Humano, ser o... Olha esse braço de microfone, até onde... Eu amei! Agora eu posso caminhar? Onde avaliamos as publicações mais bizarras, estranhas e constrangedoras de animais, pulantas e seres humanos deste planeta. Faz tempo que a gente não fazia essa, né, Theo? Você já pediu comida em casa? Já. Show de bola? Eu também. Você já viu as avaliações online do lugar onde você pediu comida online em casa? Não. Show de bola? Eu também. Olha só que coincidência. Então hoje é um dia que mais uma vez veremos chat, avaliações e afins do iFood e de outros aplicativos que são bizarros, estranhos, estranhas e constrangedoras. Se sabem como é que é. Então roda a vinheta e vamos logo. Por que sou tão ruim em fazer introdução de vídeo? Impressionante. Oi, Oxi iFood. Vamos lá. Uma pitada de... Ah, ok. Esse daqui é selecionando o... Pedido, tá? Então os detalhes do pedido. Uma pitada de... Amor. Uma pitada obrigatória de amor em seu lanche. Alegria. Uma pitada obrigatória de alegria em seu lanche. Aí forçou um pouquinho a barra. Aí forçou um pouquinho a barra. Me irrita um pouquinho isso. Um pouco? Batata murcha. Pera, esse é o pedido? Porção de aproximadamente 100 gramas de batata que provavelmente chegará à murcha. Bom, pelo menos eles são sinceros. Honestos. Pra conhecer um restaurante aí que manda batata frita que não chega à murcha. Mas também a culpa não é do restaurante. A culpa não é minha também. É da química. Existe uma coisa que nós compartilhamos chamada espaço-tempo. Não sei se vocês sabem como é que funciona, mas é meio que um contínuo. Então tem como... A não ser que seja ali do lado. Ó, eu pedi a comida aqui. Ó, meu vizinho que vai me entregar a batata frita. Aí ela vai estar coisada assim. Ou pode ser também que o produto não seja uma batata. Sabe? Tem certas redes aí que vendem fritas, mas não batatas. Fica de olho. No meu caso, gente, eu moro numa cidade tão pequena... Pra quem não tá ligado, eu voltei pra Bahia. Voltei pra cidade onde eu fui criado. A cidade aqui é tão pequena que eu vou caminhando. Eu mesmo pegar o meu pedido na lanchonete. Volto pra casa caminhando pra comer em casa. E o lanche ainda tá quente e a batata ainda tá muito boa. Por incrível que pareça. Essa é a cidade é minúscula. Cachorro quente simples. Simples! Se esse é o simples, eu queria saber como é que é o completo. Pão, maionese, salsicha, batata, palha, vinagrete, alface e mozzarella. Bro, como que engole um negócio desse? O meu estômago é desse tamanho. Se come com gafo e faca, Luba. Tá me dando água na boca. Parece muito bom. Isso aqui é o quê? É salsicha. É salsicha. Isso. Eu acho que não é bom não porque eu já experimentei a maionese dessa marca. É uma bosta a maionese dessa marca. Tá? Então eu acho que não fique... Pra vocês terem noção, eu compro potes de Heinz. Pra deixar aqui em casa. Quando a gente vai fazer compras, eu compro tipo 3, 4 tubinhos de Heinz. Eu sei que... Meu Deus, tô falando pra pagar muito de graça. Mas é porque maionese, assim, dessas lanchonetes pequenas, é tudo uma porcaria. Aí eu peço sem molho nenhum, sacou? É barato, é barato, é barato. Hoje em dia é um cachorro quente simples da minha cidade. Tá o quê? 25 pila, 30 pila, sei lá. Aí. Hot dog familiar, chocolate. Vamos salsicha, carne moída. É que eu li o resto. Frango desfiado, chocolate. Batata palha, M&M e jujuba. Eu tô quase vomitando. Nossa senhora, me deu um enganho no estômago. Puta que pariu. Calma aí, calma aí. Carne moída, frango desfiado, chocolate. Aí, batata palha, M&M e jujuba. Não, não faz isso, velho. Quem é que engole um negócio desse? Caralho, é tipo assim, a sobremesa da Rachel? Nossa senhora, que horror. Tenha compaixão pelo boy. Não é gorjeta, é informação. Pela fé do misericordioso. Carinha triste, carinha triste, carinha triste. Deixe o contato na descrição. Se for condomínio, deixe o nome na descrição. Nos ajude com o nosso controle de raiva. Raiva? Se não, vamos todos virar Angry Bird. Angry Bird? Deixe aí na descrição. Não na mensagem. Pela fé do misericordioso. Eu não tô entendendo. Tô ficando cheia de cabelo branco. De tanto enviar mensagem, perguntando o nome de condomínio e contato. Ah, não. Mas aí, 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 a pessoa tá sendo burra. Põe o nome do condomínio. Na hora de colocar o endereço, tá escrito ali, ó. Referência. Põe o nome do condomínio na referência. Ué. Põe o nome de qualquer coisa ali. Explica direitinho. Portão A20. Segunda entrada. É importante, gente. Condomínio. Não sei. Fala qualquer coisa. Porque daí, é óbvio que vai dar confusão. Ou você acha que é só você que pede comida. E o motoboy, ele existe para viver na sua função. Ele só vai entregar comida pra você na vida. O Luba tá certíssimo. Obrigado a conhecer você. Não, ele não é obrigado. Ele não é obrigado a saber das coisas. Você tem que explicar as coisas pra ele. Que ele tem 80 mil endereços pra entregar comida. Você não é especial. Explica direito pra ele. Acho que nasceu mais uns 20 cabelos brancos só escrevendo esse informativo. 2.w, 2.w, 2.w. Na esperança que vão ler. Pelo amor de Deus. É, é. Assim, ó. É. Eu, eu, eu... É por isso que eu não convivo com gente. Eu me estressaria. Eu me estressaria. Ah, ah. Tem como não. As pessoas não fazem o mínimo. É o mínimo. Quer pedir comida, tem que saber onde te encontrar pra entregar a comida. Bro. Ok, temos uma avaliação da Cleonice aqui. Cleonice. Tudo bem? Pouquíssima comida. Não dá nem para uma criança. Isso é muita miséria. Resposta do restaurante. Por que não pediu a maior? Pediu pequena porque quis. É verdade? É verdade? Eu pedi a comida pequena e ela foi... Pequena. Pequena. Oh, não. São as consequências das minhas próprias... E batata. De novo. Eu não aguento mais. Esse microfone tá caindo. Fica aqui em cima. Tu não aguenta não o braço. Tá parado? Aí. Maria. Uma estrela. Arrasou muito. Além do que era esperado. Muito obrigado, Maria, por contribuir com a avaliação do nosso... Era atrasou. Muito, muito obrigado. Meu produto atrasou. Eu tive que ir buscar. Chegando lá, o motoboy estava fumando narguile. Aí é sacanagem também. Aí, motoboy. Me ajuda a te ajudar. Olá, tudo bem? Já passou da hora de entrega e meu pedido ainda não chegou. Gente, ignora. Minha família escondeu o lanche de mim. O que? Tá. Moça, que susto. Tá. Uhum. Oi, tudo bem? Hoje está trabalhando? Oi, tô sim. Eu perdi a tabela. Tem como me mandar de novo? Presumo que seja, tipo, sei lá, o cardápio? Hoje não tô fazendo lanche, não. Ué? Ah, entendi. Então, tá bom. Obrigado. Nada. Hã? Será que desistiu no meio do caminho? Será que ficou com preguiça no meio do caminho? Acho que é possível, viu? Uhum. Boa tarde. Vocês estão abertos hoje? Olá, boa noite. Ih, já começou a afrontar aí, ó. Já começou a afrontar aí. A pessoa diz boa tarde, tu responde boa noite. Já tá afrontando que eu sei. Boa noite. De segunda não trabalhamos. Obrigado. Tá. Hoje é terça. Opa. Cara, o que mais surpreende? É que é seis horas. São seis horas da tarde. Ô, meu. Aí eu fico me perguntando. Será que... Opa! Será? Ué, eu não sabia que era terça o dia inteiro. Ou será que a pessoa tentou fazer um gaslightning, fazendo com que a pessoa que queria fazer o pedido, pensasse que é terça-feira, e aí ela não iria pedir nada, e aí ia bugar o cérebro dela? Não, mas hoje é segunda. Então, por que que... Pois é, amanhã é terça, tá tudo certo. E aí, quarta-feira, na verdade, ela tem uma reunião importante, que ela não foi. Acontece, com os melhores de nós. Açaí no pote de Nutella. Vazou eu. Vazou eu? Nós guardamos alguns potes de Nutella que usamos durante o mês, e agora enviaremos eles com açaí. Dentro e os adicionais em camadas. Ah, não, não vazou eu, não. Não vazou eu, não. É que eu sou aquele tipo de pessoa que pede adicionais com açaí, e não açaí com adicionais. Os meus pedidos de açaí tem muita coisa. O que menos tem é açaí. Não sabemos medida, e nem a quantidade de Nutella que tem nos potes, mas garantimos que tem Nutella. Que tem Nutella. Tipo, no restinho, em porto. Aham. Porque assim, é pouco. É pouco. Lembrando que caso coloque o adicional de Nutella, mandaremos mais 50 gramas de Nutella, sem contar o que já estará no pote. Ah, bom. Aí tá. Mas tudo bem. Se tem a opção de adicionar mais açaí no pote de açaí e de Nutella, de Nutella e de açaí, aí tudo certo, aí tudo certo. Já me conquistou, tudo resolvido. Eu acho que você falou a ordem errada. Paguei pelo açaí de 500 gramas. Pedido chegou e ao pesar veio apenas 406 gramas. É porque 94 gramas foram roubados pelo governo mundial, né? Desculpa, Clover. Eu tinha que fazer essa piada. Eu não vou julgar porque eu já fiz isso. Eu olhei o pote. E eu pensei, tem menos que 500 gramas. Desculpa, Shad. Tem menos. E aí eu pesei e adivinha. Tinha 5 gramas a mais do que 500. Conclusão, eu não entendo nada. Oh, Hannah, todos os nossos copos são vendidos por ML e não por GR. E existe uma diferença entre eles. GR, no caso, seria o quilo e ML, o litro. Então, provavelmente, você pesando, ele vai dar realmente uma diferença porque cada um é uma coisa. Se o pedido for enviado corretamente, 500 ml de açaí e não 500 gramas de açaí. É verdade, é por ML. Então, eu medi errado também. A mente do Luba explodindo nesse exato momento. Tem como fazer esse cálculo? Luba. Luba. Chet, o Moreno Nerdola vai atacar, Chet. O Moreno Nerdola vai atacar. Vamos lá, Luba. Vamos lá. Existe um conceito, Luba, chamado densidade, onde ele mede a quantidade de massa que um elemento específico consegue estar dentro de um volume específico. Essa proporção, ela pode ser traduzida de formas diferentes, como grama para centímetro cúbico, ou grama para mililitro, ou quilo por litro, tá? E cada material específico, cada item específico do universo tem uma densidade diferente. Tá, Luba? A densidade da água, que é essa que tu tá fazendo o cálculo aqui, que pra quem não sabe, a densidade da água, gente, é 1, tá? 1 grama de água é 1 ml de água. 1 quilo de água é 1 litro de água. A densidade é 1. Então a conversão é direta. 505 gramas de água são 505 ml de água. Mas a densidade do açaí é outra, Luba. Eu não sei de cabeça, obviamente. Você tem que procurar primeiro qual é a densidade do açaí e depois disso, você faz o cálculo de conversão dos 505 gramas de açaí pela densidade do açaí pra você achar quantos ml de açaí você vai ter. Sem contar o fato de que você mesmo falou que pede açaí com uma porrada de... como é que se diz? De acompanhamentos. O que vai dificultar muito mais ainda o cálculo porque, por exemplo, a densidade do açaí é diferente da densidade do leite descondensado, que é diferente do leite ninho, que é diferente da granola, que é diferente do M&M, que é diferente do chocolate. Ah, isso não me ajuda, Luba. Desculpa, gente. Eu precisei libertar o moreno nerdola aqui, tá? Eu precisei. Calma aí. Se eu tenho 505 gramas, eu vou ter 505 ml. Ei! De... De água, Luba. Não parece ser a mesma coisa. Tem alguma coisa estranha aí? Que eu não tô afim de resolver agora? Eu não tô com capacidade mental de resolver agora? Acordei? Acordei faz pouco tempo, pra ser bem sincero. Previsão de entrega? 18 e 4 a 18 e 14. Sou teu filho e está a caminho do restaurante? Não é possível que esse é o nome dele. Sou teu filho? Senhor, sou teu filho? O que tá acontecendo? Eu sinto que esse osho de iFood é um grande... É uma grande enganação à minha pessoa. Eu não sei. Pediu um açaí com banana e morango, veio assim. Não é possível. Não é possível! Nossa, eu ia ficar muito triste. Veio uma... Menão! Veio uma banana gigante, mas um moranguinho. Nossa, cara! Eu... Eu não sei. Tem alguma coisa estranha acontecendo hoje. Eu vou... Eu vou encerrar o vídeo de meu açaí. Não esquece do joinha. Mas aí é sacanagem. Você mandar a banana, metade da banana... Não sei, não sei. Tá muito estranho. E ainda o morango inteiro, pra o cliente cortar e botar na vasilha. Jete, eu vou ter que criar um comando, né? Pra live. Eu vou ter que criar mais um comando, na verdade. É... Porque a cada dia que passa, eu tô deixando o lado nerdola da minha mente ficar cada vez mais solto na live. Com exclamação nerdola, tá ligado? Tipo, o contador do Moreno foi nerdola tantas vezes na live. Não, é exclamação nerdola, pô. Já que o Casimiro deixou a expressão popular, e eu não me ofendo de ser chamado de nerdola, eu vou colocar... Eu vou fazer o comando. Exclamação nerdola. Mano, é porque às vezes eu não consigo resistir, pô. Exclamação nerdola é muito mais legal. Muito mais legal. Mano, na moral... Você comentou sobre a morte de algum personagem e não foi? É porque provavelmente eu não quero falar sobre esse assunto específico na live e a palavra... O nome desse personagem está proibido de ser escrito no meu chat. Tá, Vic? É isso. Se você não consegue escrever o nome de um personagem no chat, é porque eu não quero falar sobre esse personagem no chat. Ah, ah, nossa, nossa, nossa. Lembrei. Chat, vocês têm noção do porquê que eu... Vocês têm noção do porquê que eu vou caminhando pra pegar meu lanche nessa lanchonete? É porque às vezes eles esquecem das paradas básicas, tipo refrigerante, o molho... Então, é até bom... Porque, né, também pra quem não sabe, eu voltei a fazer fisioterapia, a cuidar da minha saúde, voltei a fazer caminhada diariamente e essa ida na lanchonete que eu como lá uma vez por semana é até o meu exercício de domingo, tá ligado? Eu fecho a live cedo aqui, eu fecho umas oito e meia live no domingo, aí eu vou caminhando até lá. Aí, tipo, eu peço pelo celular, né, pelo WhatsApp deles, e enquanto eu tô indo, eles estão fazendo o meu lanche. Aí daqui até lá é uns cinco, sete minutos, dependendo da velocidade que eu caminhar. Quando eu chego lá, só preciso esperar um pouquinho, aí eu confiro certinho se tá beleza, eu peço pra viagem, volto caminhando pra casa pra comer. Isso, tipo, às vezes eles esquecem de mandar, eles esquecem de mandar refrigerante, botar um mojo específico. E detalhe, Waze, essa é a única lanchonete da cidade. Literalmente, é a única hamburgueria da cidade. Então, imagina aí, a cidade é minúscula, né, a cidade tem 15 mil habitantes. Aí, final de semana, junto aqui, todo mundo quer ir lá comer. Todo mundo quer ir lá comer. Então... Eu entendo, tá ligado? Incomoda... Incomoda um pouco por eles errarem. Incomoda. Mas eu pensei assim, ah, cara, pra que eu vou ficar irritado com isso se é perto o suficiente pra eu ir caminhando, sacou? O dia que eu fiquei mais triste foi quando eu pedi um x-frango e não veio hambúrguer. Meu Deus! Diga, Victor, diga. Uma vez entregaram o lanche errado aqui em casa, nunca tinha acontecido isso. Nível. Quando eu morava lá em Brasília ainda, eu morava no final de uma descida. Tá? Eu morava no final de uma descida. Aí, eu pedi uma barca... Ah, belezinha, Victor. Boa noite, tá? Eu morava no final de uma descida. Aí, eu pedi uma barca de acarajé. Porque, né? Como é bom, um baiano. Amo um acarajézinho. E aí, vinha uma porção de acarajé. Vinha camarão, vinha o vatapá, o caruru, tudo bonitinho, separado na barquinha. Tipo, barca de sushi. E aí, falou... O motoboy está no caminho. O motoboy está no caminho. O motoboy está no caminho. Ó, beleza. Quando eu vi que ele estava virando a esquina para entrar na descida e... ir... Finalizar a entrega. E aí, nome legal. Ele parou na esquina. Aí, eu fiquei. Ué, o que é que está acontecendo? Passou cinco minutos e ele na esquina. Deu dez minutos. Eu mandei mensagem. Brother, tem que descer até o final da rua. Tem que descer até o final da rua. Deu quinze minutos. Eu falei. Vou para o portão. Na hora que eu vou para o portão, está descendo um carro na ladeira e falar, ó... É... Você pediu alguma coisa? É que o motoboy que estava vindo entregar a sua comida caiu. Simplesmente... Cara... Gente, ele caiu e a rua era uma descida. Tá ligado? E não era uma descida, assim... De boa. Era uma descida inclinada. É tipo... Que é complicado, sacou? E aí, eu fui, tipo... Preocupado na hora. Subi. Quase morrendo, né? Porque eu já estava sedentário na época. Mas eu subi a ladeira inteira. Por sorte, ele caiu na frente. Calma. Calma, Matt. Eu vou chegar... Você já está querendo saber do final. Eu não cheguei nem na metade da história ainda. É... Por sorte, ele caiu na frente do Lava Jato. Que tem no início da rua. E aí, quando eu cheguei lá... O pessoal do Lava Jato estava ajudando ele. E tinha ligado para o Samu. O Samu estava vindo a caminho. Tá ligado? É... Para... Para levar ele para o hospital e tal. O moleque, ele caiu de cara no chão e tudo mais. E aí, eu cheguei lá. Eu fui, tipo, literalmente preocupado com o menino. Sabe? E... Ai... Ai... Eu... Tipo, tentando ajudar. Eu cheguei lá perguntando, né? Aí, o pessoal do Lava Jato falando que já tinha chamado o Samu. Que estava vindo para atender ele. Não sei o que. Aí, eu cheguei lá e falei. Não, eu sou o rapaz que tinha pedido a comida. Como é que você está? Eu, literalmente, perguntei para ele como é que ele estava. Eu não estava nem aí mais para a comida. Aí, ele olhou para mim e começou a chorar. Ô, moço. Desculpa. Desculpa. Era o meu... Era a minha última entrega do dia. Eu só ia entregar para você e voltar para casa. Ô, meu Deus. Não sei o que. E eu comecei a ficar preocupado por ele. Tá ligado? Simplesmente... Aí, ele... Não... É... Eu acho que não estragou, não. Eu acho que não estragou, não. Porque, tipo... A moto dele tinha uma daquelas... É tipo uma daquelas caixas. Eu não sei como é que fala o nome. Mas, por incrível que pareça, não tinha virado uma bagunça o pedido. Tá ligado? Eu acho que o seu pedido está bem. Eu acho que o seu pedido está bem. Eu falei. Amigo, calma. Calma. Não estou nem aí para o pedido, para a comida. Minha prioridade é você. Tá ligado? Aí, ele preocupado, preocupado, preocupado e tudo mais. Aí, eu fiquei lá acompanhando. Tipo... Do lado dele, conversando e tal. Até o Samu chegar. E aí, no final das contas, eu entrei em contato com o suporte do iFood. Falei. O motoboy sofreu as dentes. E aí, o iFood estornou o pagamento para mim. Porque, tipo, eu não tinha pedido só para mim, né? Eu pedi para mim e para a família toda. Para todo mundo que estava lá em casa. E tinha dado, tipo, uns 200 contos. O... O iFood estornou o valor para mim. E antes do rapaz sair, para a ambulância, eu pedi o pix do moleque. Falei, amigo, ó. Eu sei que não é muito que eu posso fazer para você, mas... O dinheiro que eu tinha pagado no pedido, o iFood me devolveu. E já que o pedido ainda está comível, eu não me importo de comer, mesmo amassado. Tipo, a barca tinha amassado um pouquinho, tá ligado? Mas não tinha caído no chão, nem nada estava comestível ainda. Eu falei, vou levar para casa, vou comer de boa, o dinheiro eu passo para você ainda. Dei um... Transferir um valor um pouco maior, porque eu realmente fiquei preocupado com o moleque. Sabe? Ele tinha caído com a cara no chão, mano. Essa parte... Não, essa parte aqui do rosto dele, toda ralada, o nariz ralado também, esse braço também todo ferrado. Ainda bem que ele não quebrou nada, tá ligado? Foi só o atrito do... Foi só o atrito do corpo dele com o asfalto. E eu sei muito bem o quanto que isso dói, porque eu já fui atropelado. Quando eu era criança, eu não quebrei nada, mas eu ralei a lateral inteira aqui, do lado esquerdo do meu corpo no asfalto. Moleque, eu fiquei com a... E por causa disso, ou é isso? Por causa desse dia que eu peguei trauma, eu nunca mais pedi... Nesses anos que eu continuei morando em Brasília, eu nunca mais pedi nada em dia de chuva. Nunca mais. Porque nunca se sabe se a rua vai estar de boa, se vai estar escorregadinho ou não por causa da água. E aí eu prometi pra mim mesmo. Nunca mais eu pedi nada em dia de chuva, tá ligado? Eu deixava um pacote de bolacha, deixava qualquer coisa que eu pudesse fazer fácil no armário. E tipo, só de precaução, sacou? Ah, tá chovendo, não posso pedir nada no iFood, não vai ter janta... A janta que fizeram hoje não vai me agradar? Eu como biscoito, como qualquer coisa. Eu penso nisso porque já trabalhei assim, ué, esse... Mano, ver a situação que o entregador passou naquele dia, tá ligado? Por causa da chuva, que ele caiu pra entregar comida lá em casa, me deixou com muito cagaço, sacou? Porque, mano, você para pra pensar que é o trabalho do cara, pensa nos familiares que dependem do trabalho do cara e tudo mais. E eu sei que a descida lá em dia de chuva é complicado. Às vezes eu falei, não, nunca mais peço nada em dia de chuva. Porque... É aquela noção de empatia, sacou? É aquela preocupação, é ter a consciência de tentar se colocar no lugar da pessoa e tentar ajudar da melhor forma possível. Ele vai... E, tipo, o... Se no dia que estiver chovendo eu não pedir comida pra entregar em casa, o motoboy vai... Por causa, né, da descida, que a rua lá onde eu morava era horrível pra você descer em dia de chuva e tudo mais, ele ia continuar trabalhando de boa, passando por ruas mais seguras, menos complicadas e tudo mais. eu morava em Taguatinga, ou... Tamo junto. Mais precisamente ali atrás do Tagua Park, na colônia Grícola Samambaia. Eu morava numa daquelas ruas atrás do Tagua Park. A internet tá falhando de novo, a internet vai cair de novo. Por favor, a internet não cai. A internet não cai, por favor, a internet não cai. Ah, não cai, né, a internet. Enfim, gente, você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.